Você quer ter o poder de fazer com que aquela pessoa especial pense em você, deseja estar ao seu lado e, acima de tudo, nutra um amor profundo e sincero apenas por você? Pois saiba que tudo isso é possível. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu trago uma técnica potente de telepatia que vai estreitar os laços que existem entre vocês e vai despertar sentimentos intensos na pessoa amada. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. A telepatia é uma forma de comunicação que ocorre em um nível mais profundo de consciência. Ela permite transmitir sentimentos, pensamentos e desejos diretamente para a mente da outra pessoa. Isso é possível porque todos nós estamos conectados através de uma rede invisível de energia. É como se fosse uma rede Wi-Fi entre as mentes e nós estamos todos conectados. Na técnica de hoje você vai conseguir fazer a pessoa pensar, desejar e amar só você. A primeira coisa é fazer a pessoa pensar em você. A segunda é fazer a pessoa te desejar. E a terceira é fazer a pessoa te amar. Sim, aqui você vai ter esse resultado. Então vamos lá. O primeiro passo é você relaxar o seu corpo. Você precisa entrar em um estado de relaxamento total. Encontre um lugar tranquilo que você não seja interrompido. Isso pode ser no seu quarto ou em qualquer lugar em que você se sinta à vontade e em paz. Então você pode fechar os seus olhos e pode colocar o seu foco na sua respiração. Inspire profundamente de forma lenta e profunda e faça algumas respirações profundas tentando esvaziar a sua mente de outras preocupações até alcançar uma sensação de calma total. Alguns minutinhos fazendo isso já são o suficiente. Depois nós vamos para a próxima etapa que é a visualização. Pense na pessoa com quem você deseja se conectar. Visualize essa pessoa bem claramente. Imagine que ele está na sua frente, te olhando com um semblante apaixonado. Bobo de amor, ele está feliz por estar com você. Sinta as sensações que essa presença te traz. Uma calma, uma coisa boa, um quentinho no coração, talvez borboletas no estômago. Visualize a imagem da pessoa. Foque bastante na face dessa pessoa com um ar apaixonado. Agora imagine que existe um fio de energia que sai do seu terceiro olho, que é a região no meio das sobrancelhas, e que se conecta com o terceiro olho dessa pessoa. Um fio que conecta vocês dois. E tudo que você pensar agora vai entrar diretamente no subconsciente dessa pessoa. Perfeito. Agora vamos enviar uma mensagem. Continue visualizando a pessoa e imaginando esse fio de energia que conecta vocês. E eu vou dar comandos. E eu quero que você imagine que esses comandos estão saindo de você e entrando direto na mente da outra pessoa. Vamos lá. Você pensa em mim agora. Você pensa em mim agora. Eu sei que você pensa em mim. Eu sei que você me deseja. Eu sei que você me quer. Você me deseja intensamente. Você sente esse desejo. Você me deseja intensamente. Muito intensamente. É um desejo muito forte. Um desejo envolvente. Um desejo irresistível. Você não consegue resistir. Você me deseja intensamente. Você me deseja intensamente. Você me deseja intensamente. E agora pense nessa pessoa te desejando muito forte. Se sentindo muito atraído. Com aquele desejo e aquela atração que você realmente quer. Aquele desejo que você realmente merece. Aonde a pessoa estiver, a pessoa já está te desejando intensamente. Nesse exato momento a pessoa já pensou em você. Já te deseja intensamente. E agora vamos fazer a pessoa te amar. Vamos fazer ela sentir muita paixão. Muito afeto. Muito carinho. Muita vontade de se comprometer. Tudo que envolve o sentimento do amor. Essa pessoa vai te amar de verdade. Nesse exato momento. Vamos criar no coração dessa pessoa o sentimento de amor para com você. E apenas você. Ele vai pensar, desejar e amar só você. Agora então eu quero que você sinta a pessoa te amando de verdade. Onde essa pessoa estiver nesse exato momento. Essa pessoa já pensou. Já desejou. E agora ela está amando você. Ela sente um amor verdadeiro. Um amor gostoso. Um amor maravilhoso. Um amor envolvente. Sinta. Sinta no seu coração esse amor. E imagine que ele também está sentindo esse mesmo sentimento. O tipo de amor que você quer que a pessoa sinta por você. Agora ele está sentindo. Imagine qual é o tipo de amor que você quer que essa pessoa sinta por você. Imagine uma coisa boa. Um sentimento delicioso. A pessoa te amando. Do jeito que você quer. Do jeitinho que você gosta. E então receba isso. Receba esse amor maravilhoso no seu coração. Você vai afirmar agora que essa pessoa te ama de verdade. Essa pessoa te ama intensamente. Vamos lá. Imagine aquele fio de energia unindo o terceiro olho de vocês dois. E ouça os comandos que eu vou dar. Você me ama. Você me ama profundamente. Você ama somente a mim. Você me ama de verdade. Você me ama intensamente. Você me ama. Você me ama. Eu sei que você me ama. Eu sinto que você me ama. Você sente amor no seu coração. Você é loucamente apaixonado. Eu sou inesquecível na sua vida. Eu sou única. Eu sou diferente de todas. Você reconhece o meu valor. Você me ama e me trata como rainha. Eu me sinto amada. Eu me sinto completa. Eu me sinto feliz. O amor é a melhor coisa que existe. O amor faz parte da minha vida. Você me ama. Nesse momento, eu quero que você sinta no seu coração o sentimento do amor. Sinta uma calma, uma paz, uma coisa boa, um quentinho. Sinta aquilo que você quer que ele sinta também. Precisa ser um sentimento bom. Não pode ter ansiedade, angústia, raiva, mágoa, nada disso. Tem que ser uma coisa boa, uma coisa gostosa, uma paz, uma alegria. Agora que você já deu o comando, eu quero que você imagine que o comando já entrou no subconsciente da pessoa. Imagine a pessoa retribuindo o seu desejo com um olhar cheio de amor. Veja o olhar dele apaixonado em direção a você. Um olhar de peixe morto, caidinho, apaixonado. Você é tudo o que ele quer. Ele está rendido. Ele já te ama. Agora eu quero que você vá além. Depois de te procurar, qual é o futuro que você imagina para vocês dois? Qual vai ser a vida que vocês dois vão construir? Você quer que vocês namorem? Que vocês se casem? Imagine essa vida. Imagine que já passou bastante tempo. Meses, anos, talvez até décadas. E imagine que vocês continuam juntos. Qual é a vida que vocês construíram? Visualize vocês dois ainda mais apaixonados. Se amando muito. E vocês dois olhando para trás e vendo tudo o que fizeram juntos. Uma história de muito amor, carinho, dedicação, respeito, união, harmonia. Tudo isso está sendo construído desde já, nesse momento. Agora, para finalizar a técnica, agradeça por essa conexão. Agradeça por saber que tudo já está a caminho. A pessoa vai te procurar. Sinta uma satisfação pela conexão que vocês criaram agora. E depois pode voltar bem devagarinho e pode abrir os seus olhos. Agora eu vou te passar uma instrução extremamente importante. Você precisa manter a sua vibração elevada. Não pode ficar com ansiedade para saber quando ele vai te procurar. Tem que soltar. Você precisa relaxar. E ir fazer alguma coisa que te traga contentamento. Alegria. Pode ser andar de bicicleta, caminhar na natureza, fazer a sua unha, passear com o cachorro. De preferência, algo que não seja mexer no celular. Senão pode ser que você acabe em ansiedade. Esperando aquela notificação. Esquece isso. Tem que soltar. Se você não soltar, não vai acontecer. Então solta. Vai se distrair. Vai distrair a cabeça. Eu sei que você quer que a resposta venha. Mas se você ficar com ansiedade, ela não vem. Preste atenção nessa frase. Tudo que você prende, você perde. E tudo que você solta, você ganha. É um paradoxo. Mas o mundo é cheio de paradoxos. Então para você ganhar, você precisa nesse momento soltar. Não pode ficar agarrado. Tem que soltar. Deixa o seu celular de lado e vai fazer alguma coisa para se distrair. E para te trazer alegria. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu acredito. Eu recebo. E eu agradeço. Eu acredito. Eu recebo. E eu agradeço. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Se você sente que existe uma força maior esperando para se conectar com você. Se você deseja aprofundar essa ligação e realmente transformar a sua vida. Eu te convido a fazer parte desse treinamento. O treinamento Mestres do Universo é mais do que um curso de lei da atração. Nesse treinamento, você não só vai aprender a manifestar o amor em sua vida. Mas também vai aprender a transformar toda a sua vida usando o poder da sua mente. Isso não é apenas uma possibilidade. É uma realidade a seu alcance. O treinamento Mestres do Universo é uma jornada profunda no conhecimento da lei da atração. Projetado para quem deseja verdadeiramente se conectar com o poder ilimitado do universo. Cada um de nós carrega dentro de si a chama capaz de iluminar o caminho para a realização dos nossos mais profundos desejos. O Mestres do Universo é um despertar para uma vida onde você é o criador da sua realidade. Você vai se abrir para um mundo onde as barreiras entre o desejo e a manifestação simplesmente se desfazem. E em que você consegue co-criar seus sonhos dez vezes mais rápido. Porque quando você muda sua vibração, você muda toda a sua vida. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Clique agora mesmo para saber mais. E vamos juntos desvendar os segredos do universo e criar uma vida repleta de amor, alegria e abundância. Porque você merece e porque é possível. Está na hora de abrir os seus olhos não apenas para o mundo que você vê, mas para o mundo que você pode criar. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. E você pode experimentar o treinamento por sete dias porque ele tem sete dias de garantia. Então aproveite. O link está na descrição do vídeo. Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar e tudo o que você precisa fazer é simplesmente assistir aos vídeos. Já são centenas de vídeos gratuitos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis com vídeos sobre lei da atração para o amor. Até! Tchau!